Música Então o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero explicar. Essa presença da pessoa nesse jogo, enquanto ela está no jogo e radiando essa luz, que ela própria não percebeu ainda, ela está exercendo um papel divino ali no topo, como a hora, porque a pessoa tem que se contar, não, a gente está só jogando aí, sabe? Então essa pessoa não tem a meditação, ela está presa no vício e na aparência do jogador dentro. É profundo esse negócio aqui, mas é assim que funciona, porque o universo, ele é um todo. Onde tiver trevas, vai surgir a luz. A treva é sem teatro. Agora como é que? Não é assim, como é um grupinho isolado de todo mundo para cá, achando que está tudo errado lá fora. Onde está lá fora uma aparência como desejado, como nós vimos, vai estar na nossa mente onde nós estamos iluminando. Quando passar do tempo, pela resposta às limitações, aí quem entra aqui para sair do início, pode ser encantado e pode não ser, não é por acaso. Se essa pessoa tiver uma finalidade aqui, ela vai ficar o tempo por acessar. O nosso porteiro, tem gente aqui hoje, que se tente de chamar para vir aqui, não lidia. E se forçasse, não ia exaltar. Tudo acontece na hora certinha. Então, o que vai vir de moral na questão? Os seres humanos vão analisar e daqui a pouco vai se concluir que a pessoa fechou o vício, por exemplo. Mas nós estamos enxergando que esse vício foi para fluir a luz ali. Que é o que disse a Bíblia, porque não nasceu certo. Foi para manifestar agora de Deus, tá? Então, isso aí que eu estou explicando é para a gente largar e querer julgar o rosto, né? Se deixar tudo como está, mesmo na parência, é mais uma força, deixar o próprio lá que é importante onde ele está. Nossa função é trabalhar com o nosso próprio, certo? Só. Quando ele entende, se a pessoa mostra o interesse, a resposta, né? Que vem nos procurar, é óbvio, né? A pessoa vai fazer a orientação. Mas não é para sair achando que... Não, eu vi que tudo é Deus. Eu vou mostrar como é que é o ladrão. Se não tem o mundo visível, ninguém é o povo direito, certo? Não é? Agora, quando um ladrão, depois de contato, um único cheiro desse aqui, nós podemos jurar e perguntar que quando ele saiu do assalto, não era mais o mesmo. Por quê? Por que? Do ato da consciência. Percebe? Essa que era a Bíblia, né? É isso aí. Por exemplo, na minha filma lá. O que aconteceu de fazer negócio lá, por exemplo, todo mundo bonitinho, até inclusive essas filmes que já colocaram, essas jogadas, né? Fazia coisa muito bonitinha, com 20 mil carinhos, para dar ar de sensibilidade. Depois some, some a filma, some o material, some o gasquiloa, some tudo. E o que a gente descobre disso? Que aquelas pessoas que entraram nessa legal toda, nunca mais, elas não sabem disso. Mas nunca mais vão ser as que eram. Eu só estou fazendo meditação aqui. Estou fazendo meditação de manhã, entendeu? Eu não estou muito interessado. Se roubou ou não roubou. É um negócio que completa a gente fora do padrão intelectual. Não vou também chegar na rua, sei lá, a pessoa lá da grande, né? Indica a porta, né? Aí está lá. A coisa funciona de tempo. O universo funciona de tempo. Se nós estamos com os discos que nós estamos fazendo aqui, nós nunca vamos ter prejuízo. Só vou dar um exemplo que aconteceu lá. Tem um que sempre desfazer do material que roubou, e ele vendeu o palácio de uma filha que eu não conhecia, que gerou no meio final. Depois. Vai. Tem noção. É. Seria indicado por propaganda. Mas eu quero dizer o seguinte. O mais importante é o tome da consciência. Será que a pessoa chega e fala assim, é, não sei o que aconteceu com alguma coisa. Já rolaram o peito do meu carro. Hora de ter rolar o peito do carro. Agora é o seguinte. Contra a ação espiritual. Se eu estou fazendo meditação, e esse que... Porque se nós falamos isso que eu estou falando aqui na rua, é muito otimismo do nosso geral aí. Entendeu? Mas o que acontece é que o Senhor vai ser Deus. Ninguém tem perjuízo. Eu não conheci ninguém que gerou esses perjuízos a sério, porque eu não te digo. Muito pelo contrário. Então, a coisa é para... é para funcionar mesmo. Porque se não precisasse, você ia ter que fazer uma entrada. Tá. Então, o mais importante é o tome da consciência. O Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Todos são a luz do mundo. Esse cara não é a luz do mundo. Ele é um sacrifício. Quando ele entrou em sintonia, a fila, a saudade, entrou... Eu mandava por Deus, né? Foi ou foi? Eu sou o seu. É o seu. É a vida sem preocupação. E aí, essa é a ser de baixo. Ele tem... Seguir esses concitos. Ele não vai ter que crido isso ali. Você pode contar um caso... Um dos anos atrás, eu fico à frente, estou na parede só, e deixei o carro parado na rua, deixei toda noite na rua. No dia seguinte, digo outra coisa, naquela época não tinha quase as literaturas, com a liberdade, tinha muita seriedade para se estinou aí comigo, o carro. Inclusive quando eu fui para a Franca, o pessoal até marcou o dia lá, que eu ia lá para ajudar o menino, para tirar as dúvidas, porque nem tinha nem gente que tirava dúvida na cidade, tinha nada mais, agora já tem. Aí eu falei o carro na rua, fui embora, eu fui ali, chegou o carro, estava faltando a esteira do professor. Daí ele acha que não dá para agarrar sem esteira, né? Agora o esteira e tal, na oficina de viajar e trocar, né? Quando a gente veio na oficina, o rapaz falou assim, vocês pegam essa salinha aí, que isso faz troca na hora. Aí eu vi assim, que é um jornal de campo, aperta uma página, um monte de colunas, um monte de colunas, coluna espírita, coluna típica, coluna católica, um monte de coluninhas no jornal. Eu falei, eu falei, nossa, se o pessoal está interessado na filosofia que está aqui no entende, eu diria que se interessasse em publicar. o jornal. Aí eu vi para as antinas, cheguei uma série de textos e mandei para o jornal, que eles mandaram esse jornal, que ele deu esse nome. Aí aconteceu o seguinte, quando eles receberam, eles gostaram da mensagem, então era assim, já. A página do jornal já causou o jornal. Eles separaram, em qualquer tamanho, mais ou menos assim, uma área aqui, colocaram. Isso aqui é uma semanal. Eles publicaram diariamente aqui, na página do jornal, quase retraso da página. Como eu tinha palestrado com o jornal, eu estava publicando todo dia. A gente estava lá todo dia, para publicar. Só essa seria semanal, essa seria todo dia. Vai ser hoje, só. Se lá, só vai fazer outro espelho. Sério. Sério, quer dizer? Se é engraçado a palavra do espelho que eu vi o do jornal. Quando ele teia, que a gente está vendo mentalmente. Quando está em mim, é que é a comunhão de Deus, no caso de espelho. Se eu fosse ser, mentalmente, é a causa de armonia. Essa não é o espelho, mas não. Era a do dia de Deus que ela funciona naquele Exatamente. É isso que eu falo. Existe o nada acontece por acaso. Eu sei que o nada acontece por acaso é uma coisa diferente do que eu tinha que passar por isso. Porque o nada acontece por acaso são esses acontecimentos que o mundo chama, pode chamar de imoral, pode chamar de ser caminhoso, burro, seja o que for, mas se ele foi gerado depois de uma consciência de meditação, então ele não é mais o que eu tinha que passar por isso. O nada acontece por acaso. Certo? Agora, a pessoa que não faz meditação, ela está sujeita às crenças de todo mundo, é diferente. Sabe? São coisas que são parecidas na maneira de se enxergar, mas a conta é totalmente diferente. Se eu faço a meditação aqui, corretamente, imaginando só a meditação divina em uma do meu ser, se acontece um suposto acontecimento desagradável, eu estou sabendo que isso aí é tudo bem. E, em geral, esse processo de acontecer coisa desagradável, para manifestar isso, acontece mais do início, porque a pessoa entra lá com esse problema todo, porque a pessoa está falando um monte de crença uma vez para fora. Sabe? E, depois, a coisa vai se amolvando até chegar a uma estabilidade diferente. Mexe mesmo. É muito profundo isso aqui, não é? É uma maneira de localizar tudo. Sabe? Vamos fazer a meditação, então? É muito bom. Tudo louco. Ele é dúvida. Alguém sentiu como de migração normal, tá? Não sentiu como normal. Sabe, tá? Olha aí, sim. Tchau, tchau.